Galera, o MacBook Pro, o modelo de 13 polegadas com chip M1, já está no Brasil, está fazendo muito sucesso. Vou até aproveitar para deixar o link dele de referência aí na descrição. Ele não é um notebook nada barato, mas inclusive está até em promoção no momento que estou gravando esse vídeo. Então, para quem está procurando um MacBook Pro, precisa de algo extremamente profissional dentro do ecossistema da Apple. A tela dos MacBooks são maravilhosas, né galera? Eu não tenho nem o que dizer, o MacBook é muito top, designer, tela, performance, com chip M1. Quem vai fazer edição de vídeo 4K, vídeo em alta resolução, cara, sensacional. É uma máquina muito parruda, a versão profissional tem um fã ali para poder esfriar a máquina, né? Então, você vai ter a ventoinha e tudo mais. Para quem curte Apple, para quem conhece esse ecossistema, ou para quem não tem um Apple ainda, mas está querendo um notebook parrudo mesmo para trabalhar, não quer ficar na mão, que é um notebook extremamente potente, que é pensado em todos os detalhes, cara, vai de MacBook Pro, que não tem erro, pessoal. O valor a investir alto é extremamente alto, mas não tem erro. É uma máquina muito, muito parruda, muito robusta. A Apple só vem melhorando de ano após ano. E não é à toa que as avaliações de MacBooks são incríveis. A galera fica apaixonada, a galera ama MacBook de verdade, né? O modelo que eu trouxe aqui no canal para vocês poderem conferir, com chip M1, 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento no SSD. Está o modelo Space Gray. Dá uma conferida no link aí na descrição. Eu tento fazer uma pesquisa de preço, galera, para ver os preços mais baratinhos aqui do Brasil. E aí eu deixo os links de referência na descrição para quem quiser acessar, conferir. E está em promoção no momento. Qualquer desconto que tem em MacBook costuma ser um valor bem alto, porque o preço do próprio MacBook já é muito alto, né? Então dá uma conferida aí, mas é uma máquina, assim, brutal, galera. Quem gosta de Apple, quem quer tecnologia de ponta, tecnologia atual, para rodar os principais softwares que nós temos no momento, cara, MacBook é a escolha mais certa a se fazer aí, principalmente para quem adora o ecossistema da Apple, né? Se você tem um iPhone e tem um MacBook, os dois se completam. Tipo um casamento. Aproveita para deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e o link para poder conferir. Aí o modelo de MacBook Pro com M1 está aí na descrição. Tá bom, galera? Obrigado e até a próxima.